Seja como for, quando o jogo estava assim, já mais ou menos igual, as equipes... Olha, de novo, outra saída aí, a defesa obriga. Aí o lance de novo, vai pintar mais um... Gol do Hamburgo! Marca o terceiro gol, o Hamburgo de novo na falha do goleiro Burschitz. Mas, num chute longo, a falha da defesa do time do Hertha Berlim. Ele saiu de uma forma estabanada, o Zé Roberto brasileiro, a experiência contando agora, ele percebeu o gol aberto. E o Zé Roberto mandou para o fundo do gol, a jogada começa com o Demel. Ele faz o lançamento, o Burschitz sai, mergulha de novo de cabeça, fica atrasado, o Zé Roberto com o gol aberto. De perna esquerda ele manda para o fundo do gol, 3 a 1, vira, vira do Hamburgo para cima do Hertha. É, bom, agora não tem dúvida, né? O goleiro, coitado, ele está totalmente... em alemão fala-se überfordert, sabe? O que está acontecendo em campo está muito acima da capacidade que esse goleiro tem, coitado. Ele entrou numa fria, tem 19 anos, totalmente inexperiente, não sabe bem o que fazer, entrou frio no jogo, duas falhas consecutivas. Então, é um jogador que merece até dó, é um goleiro que merece dó pela infelicidade que está acontecendo.